Você aí do outro lado da tela, sofre de ansiedade ou de depressão? Você tá deprimido, tem crise de ansiedade toda hora, sente que perdeu seu brilho? Eu tenho algo que vai te fazer voltar a ser quem você era, que vai te fazer reviver, vai te dar brilho novamente. Quer se livrar do mal do cego? Acesse o link do livro na descrição. Voltando lá no peso do militarismo, quando eu falei lá da minha demissão, não falei da reintegração. Fomos absolvidos em 15, em dezembro de 15. Como meu parceiro queria voltar pra PMI ou não, que eu queria exercer a advocacia, eu tinha um prazo de 5 anos pra entrar com ação de reintegração. Então eu pensei, vou entrar lá só em 19. Eu fui em 15, então até dezembro de 19 eu tenho esses 5 anos. Meu parceiro entrou em 16 pra voltar. Ele ganhou em primeira instância, como pelo valor da causa é obrigatório ir pra segunda instância confirmar, chegou na segunda instância, são 3 juízes que julgam. TJM são 7 juízes, o presidente 3 mais 3, são duas câmaras, 3 mais 3. Então aqui caiu nessa câmara A, 3 juízes vão julgar. Julgou. Se é 3x0 ele é reintegrado da hora. Tô explicando bem simples aqui pra vocês entenderem. O dele foi 2x1. 2x1 chama os outros 3, vamos ver aqui. Vamos juntar a panela. Tava 2x1 aqui, os outros 3 vieram, 4x2 derrubaram. Não reintegra. Foi absolvido, mas não volta pra PM. Esse cara quase se matou, irmão. Com 20 anos de polícia, e aí? Aí esperou, ele esperou todo esse tempo, aí quando deu 19 eu entrei com o meu. Aí entrei com o meu, em 20 foi o julgamento, ganhei na primeira instância também. Quando chegou na segunda instância eu fiz questão de fazer o meu, por quê? Porque os caras já me conheciam, eu já tinha definido um monte de policial, os juízes já me conheciam. Aí contei minha história rapidamente, ganhei 3x0. Quando eu ganhei, aí bateu o martelo e fui reintegrado. Aí baseado na minha eu entrei pra anular a sentença dele. Aí consegui anular dele, foi pro Tribunal Plano de novo, aí ganhou 6x0. Aí ele foi reintegrado depois de mim. Ele voltou agora em novembro pra PM. Ganhou, depois de 7 anos ele recebeu o primeiro salário dele agora, em novembro de 2021. Caraca, mano. É muito sofrimento, irmão. Esse maluco sofreu. Esse maluco sofreu. E, Thiago, você é a favor das pessoas, da população andar armado? Sou. Todo mundo. Você é? Sou a favor de todo mundo andar armado, não na rua. O pote na rua, não. Sou a favor de todo mundo ter seu canhão em casa. Pra proteger seus bens. Você tá aqui? Você tinha que estar com a sua peça aqui, irmão. Você tinha que estar com o seu oitão aqui, você com o seu... Caiu um nóio aqui pra dentro, ô, filho. Toma. Pouco. Sou a favor. Sou a favor. Ah, mas não tem mais a mais. Não tem a mais. Eu cresci... Exatamente isso. Eu cresci numa geração que todos os velhos tinham arma. Todos os pais de família tinham arma em casa. E ninguém se acabava. Até meu pai tinha também. Era normal. Em 79, 80, 85... Geração Raiz, todo mundo tinha uma peça. Tinha uma espingarda, tinha loja de arma, né?